Podemos fazer qualquer escala que daria certo Então vou deixar para vocês aqui um exercício Para vocês acharem para mim A escala de Suponhamos Vamos ver aqui A escala de ré maior A escala de ré maior tem quantos acidentes? Acidentes é bemóis e sustenidos Ré maior tem quantos? Faça para mim aí A escala de Vamos ver aqui outra Mi bemó Maior Tem quantos acidentes Quando eu falo maior aqui Quando eu falo uma escala sem o bemó Ela vai ter que ser sustenido Ré maior por exemplo aqui vai ter sustenido E quando eu falo mi bemó maior Ela vai ter a escala de sustenido, de bemóis Então passa aí Comenta aqui no vídeo aqui embaixo Que na próxima aula eu vou corrigir isso aqui Então espero que você tenha marcado esse vídeo aqui bem rapidão Futuramente vamos falar mais de escala Mais formação de escala É difícil o conteúdo, é um pouco sim Eu confesso Mas nós conseguimos pegar Belezinha? Valeu Fica na paz Fica na paz